Olá, o ser humano é sempre capaz de superar seus limites, mas é preciso que tenha força de vontade e perseverança. Para quem acredita em si mesmo, não importa se o obstáculo pareça intransponível. O que vale é acreditar e não desistir. Nós gostamos de mostrar seres humanos que superam seus limites. E gostamos também de seres humanos que se dedicam ao próximo. Temos os dois exemplos na edição de hoje. Vamos dar uma olhada nas matérias? Em clima de Natal, os assistidos do Instituto Gabi ajudam no esforço por uma nova sede. Uma big banda acompanhou uma atividade diferente para os parceiros das casas André Luiz. Eles participaram de um desfile de moda. Um espetáculo de balé na China provoca emoção na plateia. Nós temos certeza que esse casal de baila irinos chineses vai emocionar ainda muita gente. E o Dr. Clayton vai falar de um assunto muito importante. Ele vai falar dos direitos da pessoa portadora de deficiência de receber um salário mínimo. Tudo isso na edição de hoje do Projeto Lírios. A reportagem que fizemos no Instituto Gabi teve uma ótima repercussão. Por isso, eles pediram para divulgar um trabalho que estão fazendo. E nós não podíamos deixar de atender esse pedido. Nossa equipe foi até lá e percebeu que o espírito de Natal se fez presente. O Instituto Gabi vive intensamente esse momento de preparação para o Natal, onde as crianças, os adolescentes com deficiência aqui atendidas, elas vivenciam, desenvolvem trabalhos. Ou seja, a comemoração do Natal não é um fato isolado. Ele acontece dentro do próprio processo de atendimento das crianças. E aí acontece uma coisa muito bonita, que é assim, onde se percebe que essas crianças e adolescentes, elas são capazes de criar. Criar, assim, diferentes manifestações, formas, sinais, desenhos, pinturas. Um potencial que cada vez mais, assim, a gente percebe que deve ser resgatado. Isso é o nosso principal valor. A nossa missão é a inclusão, acreditando que essas pessoas são capazes. E esse momento do Natal é um retrato, é um registro aí dessa capacidade, a criatividade que vai ao encontro desse espírito de solidariedade do Natal. Olha lá o Bruno ajudando a fazer os cartões de Natal. Bruno, você gosta do Natal? Gosto. Adoro. Por quê? Porque é o final. Ah, e o que você vai querer ganhar de presente dele? Bom, bom. Eu sou voluntária aqui há oito meses, né? Conheci o Gabi, vim fazer um trabalho voluntário. Gosto muito daqui. Peguei uma experiência muito enriquecedora. Eu não tinha nenhuma experiência alguma com crianças especiais. E eu sempre pensei que era difícil. E depois de vindo pra cá, conhecendo a realidade deles, você vê que todo mundo é capaz de fazer alguma coisa, né? Como nós mesmos. Ninguém é capaz de fazer tudo. Cada um tem sua capacidade. E o Bruno é muito esperto. Né, Bruno? Muito sorridente. Estamos fazendo um trabalho pro Papai Noel. Né, Bruninho? Na verdade, eu sou postulante de uma congregação. Né, uma fase pra ser religiosa, conhecida como freira. E tá no meu processo fazer um trabalho voluntário. E quando eu cheguei em São Paulo, eu não sou daqui, eu sou de Minas Gerais, tinha no meu programa fazer um trabalho com crianças especiais. E o Gabi tava na lista. E como fica perto de casa, e é por ser com crianças especiais, eu vi que era um desafio. Porque eu tenho experiência de trabalhar com crianças, mas crianças consideradas normais, né? Aí eu falei, tá, vou, vou, vou me desafiar. Vou trabalhar com crianças especiais. Aí tá oito meses. E se Deus quiser que eu fique pra sempre. Muito bom. Experiência muito... Eu gosto de fazer cartão. Nós começamos assim, cada criança foi desenhando o cartão com o nosso incentivo, né? E teve umas que desenharam árvores com já ela dentro do vaso. E teve outras que só desenharam a árvore, né? Então aí foi feita uma seleção entre as árvores mais bonitinhas, né? Que saíram mais legais. Então aí dessas foram feitas os cartões. Ai, meu Natal. Nós comemoramos o Natal sempre lembrando pra ele quem é o aniversariante, né? E por que o motivo do Natal. Então a gente faz toda a passagem, conta a história, sempre eles fazem a apresentação de Natal, lembrando no nascimento de Jesus. E geralmente quando a gente faz a apresentação de Natal, eles, algum deles, representam Jesus, né? Eles sempre estão representando Jesus porque nós queremos que sempre tenha esse renascimento e essa busca das mães e dos filhos pelo tratamento. Então todos os anos a gente sempre lembra do renascer. Renascer de Cristo e renascer também da vontade das mães correr atrás da possibilidade de atendimento para os filhos. Ai, tem que ficar com a minha cabeça. Renascer de Cristo e renascer também da vontade das mães. Uma mensagem para todos os pais de crianças especiais. Que eles sempre tenham esperança. Que principalmente nesse final de ano, eles lembrem do nascimento de Jesus e lembrem também do nascimento do filho deles. E renasça no coração deles a vontade de busca de tratamento e de condições melhores para os filhos deles. É isso que eu desejo para todos os pais. Feliz Natal para todo mundo. É uma pequena demonstração do que as nossas crianças e adolescentes com dependência são capazes de fazer. Que aliás é o nosso principal valor. Acreditar no potencial, na sua capacidade e nas suas habilidades. E ao adquirir esse cartão você estará ajudando na melhoria do nosso serviço. estará também nos ajudando a garantir o acesso às mais de 210 famílias que aguardam uma vaga na lista de espera. Junto com isso, você estará contribuindo para a nossa campanha permanente da sede própria. Então que a mensagem do Natal nos ajude um pouco a viver, a renovar a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e nos impulsionar para a solidariedade. Um Feliz Natal a todos. Um Feliz Natal para os voluntários, profissionais e assistidos do Instituto Gabi. Sim, é o desejo da equipe do Projeto Lírias. No quadro Cidadania Eficiente, o Dr. Clayton vai responder uma pergunta. Será que toda pessoa aportadora de deficiência tem direito a pensamento em salário mínimo? Olá amigos, o artigo 203, inciso 5 da Constituição garante o benefício de um salário mínimo ao deficiente que não tem condições de se sustentar. Em 1993, a lei foi regulamentada e estabeleceu que apenas aquele em que a renda familiar foi emperior a 3 quartos do salário mínimo tem o direito ao benefício. No entanto, o Supremo Tribunal Federal sustenta que a renda familiar não é critério para a concessão. Basta que o deficiente prove na justiça que os gastos com a sua deficiência é maior que a renda familiar para ter o direito a um salário mínimo. Esse benefício vindo a dar qualidade de vida e dignidade ao deficiente. É preciso cumprir a lei. É isso aí, Dr. Clayton. Qualidade de vida e dignidade, sempre. Nós já vamos para o intervalo, mas antes, só para lembrar, veja o que vem por aí. Os pacientes das casas André Luiz dão um show na passarela, desfilando seus modelitos. Um casal de bailarinos, chineses, um espetáculo incrível de arte e beleza. A gente volta, já já. Fique com a gente. Fique com a gente.